chuta aí. Oferecimento Açaí, quarenta e seis anos, faça uma nova história, aniversarioaçaí ponto com ponto BR. A seleção brasileira masculina de futebol entra em campo amanhã pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois o duelo será contra o Peru no estádio nacional às nove da noite no horário de Brasília. As duas seleções foram finalistas da Copa América do ano passado que foi sediada no Brasil. A seleção Canarinho venceu o jogo por três a um no Maracanã e conquistou o nono título da competição. Você sabe qual jogador marcou o segundo gol do Brasil na partida? Ah, ele também foi expulso do jogo. Complicado, né? É uma responsabilidade a mais pela questão de nem o Pelé, como você falou, ter conquistado grandes atletas não ter conquistado. Como me perguntaram, eu vou falar, pô, eu vou ficar bastante feliz, mas eu encaro as coisas como normal, é não querendo colocar mais especulações, então eu fico de boa, tranquilo. Ó, uma dica, ele participou da conquista inédita da medalha de ouro do futebol nos Jogos Olímpicos de dois mil e dezesseis. Já sabe quem é? Tá sabendo aí, Barão, quem é? Não, não sei quem é, não. Tá bom, tá fácil, viu? Tá fácil. Então, se você não sabe, também, chuta aí, manda a resposta no WhatsApp onze nove 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 cinco nove dois cem, onze nove 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 cinco nove dois cem, ou pro e-mail ouvinte arroba bandnewsfm.com.br. A resposta do Chuta aí vai ser revelada hoje durante o programa Band News na área que começa às vinte pras dez da noite. Tchau.